A homofobia chegou ao Big Brother e as redes sociais indignaram-se com o comportamento do Helder, achando inadmissível que o programa aceite concorrentes destes. Sinceramente, não sei do que é que as pessoas se queixam, afinal de contas estamos a falar de um reality show da TVI e, portanto, estávamos à espera de quê? Uma dissertação sobre a economia mundial? Se calhar não, se calhar a homofobia está bem, não é? Toda esta poémica começa quando o Helder decide dar a sua opinião sobre demonstrações de afeto na rua por parte de um casal homossexual. Se eles passarem, à minha frente, atenção, porque eu respeito e digo, estamos aqui todos e não vou dizer que se eu vi, olha atrás, te dão uma cambada de perigo, para um pai e um grupo aí, nunca na vida. Agora, eles passam, eu olho e se eles demonstrar que eles têm que mandar, acho que também devem manter o respeito e acho que também devemos gostar disso. Eu quero achar engraçado a forma como o Helder se refere a um grupo de homossexuais a passar na rua com a mesma desconfiança que se deve sentir quando se vê um grupo de hienas prontas a atacar. Aproxima-se de Helder, um grupo de homossexuais a demonstrar afeto. Ele sabe o que está para acontecer, ele sabe que terá que lutar pela sua vida e cá está. Lá, lá vêm os homossexuais, a dar beijinhos, a atacar o pobre Helder. Helder tenta afastá-los, mas não vale a pena. Os homossexuais são demasiados e as demonstrações de afeto demasiado fortes. Mais uma vida perdida para os homossexuais. A vida selvagem é injusta. Claro que o rapaz não se fica porque ainda mostra ser o homem dominante que é ao dizer que prefere topar rabos à cara podre do que ser... do que ser o que é, Helder? Eu prefiro ser melhorengo do que ser... Falso. Não. Prefiro ser melhorengo do que ser... Olha, tu não digas isso que eu não acho piada nenhuma. Bom, ficamos a mesma sem saber o que é. Claro que apontar com a cabeça para outro concorrente que por acaso é gay e se calhar não joga nada a nosso favor, mas também conhecemos nós para estar aqui a julgar isso, não é? Homofóbico seria se ele dissesse claramente que prefere ser melhorengo do que ser aquele gay. Estas atitudes todas levaram o Cláudio Ramos a intervir, chamando o Helder à razão. E quem melhor que o Cláudio, não é? Eu venho ter uma conversa consigo, Helder, que sou muito sincero, não gostava de a ter. Antes de lhe ver as imagens, posso-lhe perguntar se tem consciência de todos os comportamentos que tem dentro da casa? Bem, aquele tom de voz do Cláudio dá claramente para ver que o Helder está novamente sobre o ataque de uma hiena. Nós vamos ver como é que se sai, rapaz. Eu lido com 4 mil ou 5 mil pessoas num ginásio e sei que tem muita gente que é aquilo que eu ia dizer. E se calhar o Cláudio Ramos sabe perfeitamente o que é que eu estou a referir. Faço uma ideia. E se... E eu adoro esse tipo de pessoas. Oh, Helder, deixe-me... Nada, nada, nada contra isso. Oh, Helder, Helder, deixe-me... É o seu momento, é o seu tempo. Deixe-me só dizer, não se refira a esse tipo de pessoas. Ora bem, o que nós podemos tirar daqui claramente é que a mãe do Helder não lhe batia quando ele não comia a sopa toda. Batia-lhe era como ele dizia gay. Mas o Cláudio quer ajudar. Estou a tentar ajudá-lo. Estou a tentar... Desculpa. Não, estou a tentar que se perceba aquilo que disse se há uma maneira de se perceber. Eu tenho muitos amigos que são, ok? Que são homossexuais. Não tenha medo da... Helder, não tenha medo da palavra. Gosto de dizer... Oh, Helder... Não gosto. Oh, Helder... Muito bem. Porque coloca na palavra um peso que ela não tem. Claro que tem, Cláudio. Tem o peso da mão da mãe dele. Não sei se de facto o Helder é homofóbico ou se acha só que os gays têm algum domínio sobre as artes negras. Mas o que podemos concluir daqui é que de facto o Helder é também um tipo de pessoa. O tipo de pessoa que entra num reality show da TVI. Para toda a gente que ficou muito indignada com isto. Pá, o que eu vos tenho a dizer é se vocês pegarem num balde cheio de fezes de cavalo mexerem nas fezes e depois ficarem desiludidos porque não encontraram ouro se calhar a culpa também é vossa. Foi este o vídeo. Se vocês gostaram já sabem sigam-me nas redes sociais que estão a aparecer aqui. Fiquem bem e até à próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri